Tudo, porque é uma outra pessoa, é uma outra educação, é uma outra maneira de ver o mundo, é uma outra maneira de se comunicar, é um outro método de treino, é uma outra pedida, é uma outra demanda. Oi Alex, é um prazer falar com você aqui nesse momento tão especial para o Palmeiras e para o Santos, a final da Libertadores, queria saber de você, imagino que vai ser um jogo bastante equilibrado, queria saber o que você acha que pode fazer a diferença num jogo desse do Palmeiras e Santos, e se você tiver algum palpite, emendar o seu palpite junto. Palpite eu vou ficar te devendo, normalmente eu não tenho, e normalmente eu não tenho, mas quando o jogo é tão equilibrado quanto esse do Palmeiras e Santos, fica pior ainda. Eu, a minha curiosidade é saber quem vai jogar no seu melhor nível, porque eu acredito que aquele clube que tiver os seus jogadores no melhor nível, o número maior de jogadores, o número maior de ganhar esses duelos, faz com que o título venha a seu favor. O jogo do Palmeiras com o River Plate é uma demonstração disso. Os jogadores jogaram em um bom nível na Argentina, equilibraram o jogo, mereceram vencer. Vários jogadores jogaram no nível abaixo do que podem em São Paulo, e o River se adonou da partida. E normalmente isso acontece nos jogos, né? Os jogadores que estão jogando em um bom nível elevam um pouquinho mais, o cara que está ali em um nível normal, natural, de repente, por alguma razão, joga um pouquinho menos, e isso cria um desequilíbrio no jogo. Então, assim, quem tiver esse ganho maior dos duelos, e individualmente tiver um bom momento para executar a estratégia que o Cuca e o Abel vão montar, vão levar vantagem aí na partida decisiva. Normalmente, os times do Cuca, ele tem uma característica de, especialmente nos 20 primeiros minutos ali, ser muito intenso, buscar muito. Isso desde o Palmeiras ali, de 2016, o próprio Atlético, campeão da Libertadores. Você acha que esse é o momento mais perigoso do jogo para o Palmeiras, analisando os últimos jogos dos dois, esses 20 primeiros minutos? Normalmente se define muita coisa no início e no final do jogo, né? E a questão da intensidade é muito legal, porque o Palmeiras também é intenso, né? O Palmeiras com o Abel também consegue ser. Eu acho que analisando os jogos de Santos e Boca, e River e Palmeiras, a diferença da intensidade é que o Santos entrou numa intensidade e terminou com a intensidade parecida. O Palmeiras deu uma passeada, né? Na Argentina conseguiu, a partir do gol do Rony, ser muito mais intenso, muito mais equilibrado. Antes do gol do Rony, sofreu um pouquinho. No jogo de São Paulo nem se fala, porque o River foi dono do jogo. Então essa coisa, dentro do jogo, vai definir. Mas, assim, a gente já viu várias situações onde o jogo se define ali num descuido. E aí pode ser inicial, pode ser no meio do jogo, pode ser no final do jogo. A própria última Libertadores, o River Plate era campeão até o minuto 90. No minuto 94 já não era mais, o Flamengo já era campeão. Então, assim, pra mim, passa muito mais pelo momento que os jogadores vão estar dentro do jogo. E aí digo técnica, física e mentalmente, porque realmente é um jogo único, um jogo pesado, um jogo onde o direito de erro se torna bem menor. E os jogadores e os treinadores sabem disso. E isso só no momento do jogo é que a gente vai conseguir ver de que forma eles vão estar. Agora, Alex, você já deixou claro que você tem a intenção de virar técnico em breve, né? E eu queria saber o que você acha que o Abel fez de diferente pro Palmeiras conseguir chegar candidato a título da Libertadores em relação ao trabalho. Foi ambiente? Foi tática? O que você consegue ver? Lógico, estamos à distância, nem treino a gente pode ver direito. Mas pelo pouco que a gente pode ver dos jogos, o que você acha que pode ter mudado ali? Tudo. Tudo, porque é uma outra pessoa, é uma outra educação, é uma outra maneira de ver o mundo. É uma outra maneira de se comunicar, é um outro método de treino. É uma outra pedida, é uma outra demanda. E nós não estamos friamente no Luxemburgo e no Abel. Nós estamos na comissão técnica que era do Luxemburgo versus a comissão técnica que chegou com o Abel. Isso tudo muda. E no meio disso tem um grupo de jogadores que tinha uma assimilação, uma aceitação do que era pedido. E agora tem outra em cima de pedidos diferentes. Então, quando você muda alguém, as mudanças são normais que aconteçam. E muitas vezes a gente discute assim, vai ser melhor ou vai ser pior? Não sabemos. Mas que vai ser diferente e isso é inegável. Então eu acredito que a diferença de trabalho é geral. Porque nós estamos falando de um treinador que tem 70 anos contra um outro treinador que tem 42. Um treinador que usa de um método acostumado no Brasil com outro treinador que trouxe um método da Europa. Então a gente poderia ficar falando de várias diferenças, mesmo sem conhecê-los. Porque a vida dos dois é uma vida diferente. Um treinador do subúrbio carioca que conhece bem o Brasil. Enquanto um treinador que veio da Europa, que estava na Grécia e que de repente chegou no Brasil. Só aí já dá uma baita diferença. E a questão do Kuka ter trabalhado no Palmeiras há pouco tempo e conhecer alguns dos jogadores, não todos ali. Isso dá para usar a favor ou já faz tanto tempo e mudou tanta coisa nesse meio do caminho, como você disse, que não tem tanta dica para o Kuka tirar desse jogo? Não, o Kuka pode dar uma dica do que de repente, como mexer com o Marcos Rocha, por exemplo, que o Kuka conhece do Atlético. Mas aí é muito mais a questão mental do jogo em si, da parte técnica, da parte tática. Todo mundo está estudando, o Abel está estudando o Santos, o Santos está estudando o Palmeiras. Mas essa questão do Kuka ter trabalhado no Palmeiras é muito mais uma coisa pessoal, daquilo que de repente possa tirar aquele atleta que o Kuka conhece um pouquinho do conforto, algo que ele não goste, devido ao conhecimento que ele tinha lá de estar com o pessoal no dia a dia. Mas no conceito geral, eu acredito que os estudos de Palmeiras e Santos sejam muito profundos e muito parecidos. O Abel Ferreira tem essa característica de mudar bastante o time, bastante não, mas mudar algumas coisas relevantes de acordo com o adversário. Você acha que, nesse caso, o Abel Ferreira tem que ficar... A gente tem muitas análises que falam muito do Marinho, do Soteudo, mas o Santos também tem o Pituca, perdeu infelizmente o Alisson e o Jobson. Mas acha que o Marinho e o Soteudo são realmente as principais ameaças do Santos para o Palmeiras? São as referências de frente, né? O Marinho joga aberto na direita, o Soteudo joga aberto na esquerda, mas tem outros oito jogadores de linha, tem mais o goleiro. O Santos tem um time muito forte, muito bom. É óbvio que, quando a gente fala de imprensa, de povão, você vai muito em um ou outro destaque. Mas isso fica mais para nós, que estamos aqui fora, né? O Abel está estudando geral, como é que sai de trás, como é que constrói o jogo, a hora que perde a bola, o que eles fazem, e a hora que eles estão marcando qual é o padrão que eles usam. Não fica só no Marinho e no Soteudo. O Abel já mostrou as mudanças que ele faz, as ideias, o planejamento, muito parecido com o que o Cuca também faz. Então, assim, os treinadores, todos eles estudam, os treinadores, todos eles montam estratégias. Agora, passa pelos jogadores, né? A execução dessa rapaziada dentro do campo é a que vai pegar. Então, tem que ver como é que esses caras vão estar no jogo. Na hora que iniciar a partida, enviar a bola, como é que esse cara vai dominar, se ele vai estar confiante, se a cabeça dele vai estar tranquila. Então, tem coisas que o treinador domina até o jogo iniciar. A hora que o jogo iniciar, a parte é do jogador, a execução das ideias. É para atacar, para defender, tudo vai passar por eles. E a última pergunta, em relação a gente... Eu vi uma entrevista do Scarpa e do próprio Zé Rafael, eles disseram, pô, pela primeira vez a gente está sabendo o que tem que fazer dentro de campo. A gente entra dentro de campo já sabendo como reagir em cada situação. Os jogadores de hoje, em relação à sua época, você acha que os jogadores têm mais essa necessidade de ter orientação? Porque o jogo está mais tático, digamos assim, do que era antes? Ou isso é uma impressão da gente de fora? Cara, eu não sei, porque isso tem que ser olhado de maneira individual. Eu, por exemplo, no meu período, tinha jogadores que eu vou chamar de anárquicos. O treinador pedia para ele fazer A, ele fazia Z, ele comprava a briga e a coisa funcionava. Você vê, nós estamos falando de Libertadores, tem uma final de Libertadores que o mundo sabia que quem batia a falta era o Nelinho, o Joãozinho bateu na frente dele e fez o gol, ninguém pediu para o Joãozinho bater. Inclusive, o próprio Joãozinho bateu desesperado, que se a bola não entra, os caras iam matar ele. Então, assim, existia no Brasil uma onda de maior anarquia. O Djalminha brinca que o futebol brasileiro, do meio para frente, era uma bagunça organizada. Todo mundo comprava alguma briga, comprava algum barulho e fazia. Eu joguei num outro momento e eu sempre soube aquilo que eu tinha que fazer. Então, quando você fala do Scarpa e do Zé, que eles comentam isso, eu não sei como é que estava sendo antes para eles. Então, falar de maneira geral, eu acho que não... Eu, sinceramente, não me sinto confortável, porque eu não vivenciei esse tipo de situação. Tranquilo, eles me liberaram para fazer mais uma aqui, parece que o próximo deu uma atrasadinha, então vou aproveitar. O fato de o Santos ter passado uma trajetória mais complicada, porque o Palmeiras pegou o melhor time da competição, que é o River, mas o Santos passou por adversários mais cascas grossas, digamos assim. E eu já falando de outros jogadores que ganharam a Libertadores com vocês em 99, eles disseram que o Palmeiras, passando pelo Vasco e depois pelo River, foi dando uma casca, foi dando confiança. Você acha que esse fator pode pesar para o Santos chegar mais confiante? Ou o fato de o Palmeiras ter eliminado o River é equivalente com toda essa trajetória do Santos? Não, eu acho que não tem equivalência, né? Cada equipe constrói a sua história. Por exemplo, você citou 99. 99 e a gente cria uma casca perante o Vasco, porque empatou o primeiro jogo com o Vasco em São Paulo. E aí o mundo dava o Vasco como favorito, o Vasco naquele período tinha uma invencibilidade grande no Rio. Quando a gente vai lá e ganha 4 a 2, a gente se olha e fala, opa, nós vencemos uma equipe forte, vamos mais forte para a próxima fase. E o Santos construiu a história dele, muito legal, chega na decisão com méritos, mas o Palmeiras também. É uma história também de batalhas, de lutas, não tão constante, não tão limpa quanto a do Santos, mas chegou. E eu ainda olho de outra forma, eu acho que o Palmeiras não faz uma partida tão ruim num período tão curto quanto fez naquela noite contra o River Plate. Então é uma partida que está em aberto, cada um vai chegar com a sua história, cada um vai trabalhar em cima de tudo isso que vivenciou durante a temporada. E é um jogo realmente muito equilibrado, independente da maneira como eles chegaram até esse momento. Perfeito, Alex. Muito obrigado. Acho que é isso aí. Uau.